Fala galera, Criatório Torres, com mais um vídeo aqui para vocês. Estamos compartilhando aqui com vocês agora como é que é feita a nossa produção. Ela cruza aqui nesse espaço, um espaço bem arejado, bem espaçoso. O galo que cruza com ela já está cruzando com outras galinhas. E aqui mesmo a gente deita ela. Olha, quando ela se acostuma a unir aqui e passa uns dias, nós trazemos ela para cá. Para esse espaço. Aqui ela fica só. Cada uma fica na sua baia. Para não ter problema, para não ter briga. A gente priorizou, a gente usa a chocadeira também. A gente priorizou, dessa vez, a deitar na própria galinha, pelo fato de que a imunidade que ela passa no começo das vidas dos pintinhos é muito importante. A gente deixa ela 10 a 15 dias com os pintinhos, para passar essa imunidade. E depois separa ela. Ela já teve um tempo de sobra descansar, 21 dias no choco, com 15 dias de pintinhos. Um tempo suficiente para descanso. A gente solta ela no pasto e depois cruza novamente. Estas duas aqui foram da mesma forma. Cada uma está a choca com seus próprios ovos. Infelizmente, a desvantagem é que, tipo essa galinha, ela põe entre 15 e 16 ovos. Eu só deito 12. Para não pôr em outra galinha e misturar a ninhada, a gente só deita 12 pintos delas. Já se fosse na chocadeira, dava para deitar todos os ovos. Essas duas vão vir para cá, para esse espaço aqui de cima. E à medida que elas forem tirando o pinto, a gente leva ela lá para cima. E assim vamos trabalhando. A gente está só compartilhando com vocês aqui o modo que é feita a nossa produção. Através das galinhas. Quem gostou, dá um like. Se inscreve, compartilhe com os amigos. Valeu! Se inscreve, compartilhe com os amigos.